A Secretaria Municipal de Bem Ambiente, em parceria com as ONGs de Pato Branco, realizou uma nova feira da adoção. Os animais disponibilizados para adoção responsável são desverbinados e castrados. A Secretaria Municipal de Bem Ambiente e as ONGs organizam com frequência feiras de adoção, oportunidade que as pessoas têm para a adoção de um pet. Os animais permanecem à disposição para a adoção. Famílias interessadas podem procurar a Secretaria Municipal de Bem Ambiente durante o horário comercial da Prefeitura de Pato Branco.